Estou agora exatamente debaixo de um dos pilares da grande ponte de talhada do Rio Negro. Embaixo de um dos pilares aqui, vocês vão ver quão é grande isso aqui. Esse pilar aqui deve ter, acho que uns dois metros de diâmetro só. Só um desses tubos que sustentam. Na verdade é como se fosse um tripier. Uma base ali de concreto com três grandes pilares de mais ou menos uns dois metros de diâmetro. Não sei quantos metros é enterrado aqui no meio das pedras. É uma zona aqui com muitas pedras. Uma oportunidade única para ver isso. Porque uma seca como essa, uma estiagem como essa, vai demorar muito para acontecer novamente. Que é algo realmente inédito. Eu me sinto aqui numa paisagem lunar ou até marciano, exceto pelas pessoas, obviamente. Para vocês terem uma ideia de até onde sobe o nível, aquela é a marca da última cheia. Deve estar ali uns 12 metros de altura ou 13 metros. Então realmente é impressionante o quanto baixou o rio. Deve estar ali uns 13 metros de altura ou 15 metros de altura. Deve estar ali desco Werner.